Sofra agora, a dor da disciplina. Objetivos não podem ser alcançados sem disciplina. Sonhos não se tornarão realidade sem disciplina. Sem disciplina não há grandeza. Esta não é a minha opinião. Isso é fato. A maioria das pessoas sempre vão para a opção fácil hoje. Não entendem que é a opção fácil. Agora quase sempre leva a uma vida difícil mais tarde. Sacrifique agora. Aproveite mais tarde. Disciplina agora. Melhor vida depois. Se você quer desenvolver disciplina em qualquer área, você deve tornar o resultado final suficientemente importante para você. Quando é vida e morte, a maioria das pessoas vai mudar. Mas quando está arruinando a sua vida, a maioria das pessoas não mudará. Não seja a maioria das pessoas. Pare e pense em todas as razões pelas quais você deve mudar. E todas as razões pelas quais você deve manter essa disciplina. Você não precisa esperar por um diagnóstico com risco de vida para mudar. Pense em toda a dor que ocorrerá no futuro. Se você não mudar e a incrível vida que você viverá, é um impacto positivo que você terá nas pessoas que você ama. Quando você muda, relacione a dor profunda com as coisas que lhe causarão dor futura. E associe pontos positivos enormes às coisas que lhe darão pontos positivos futuros. As pessoas que não conseguem manter um estilo de vida disciplinado, não sabem para que estão fazendo isso. Eles não têm metas nem resultados finais. Não fazem nada. Nada! Você não será sempre motivado. Você deve aprender a ser disciplinado. Com disciplina, seus resultados serão aprimorados. Quando seus resultados melhorarem, seu desejo de crescer aumentará. Quando você praticar os consistentes de disciplina, está enviando uma mensagem ao seu subconsciente de que está no comando. Você não está sendo dirigido por hábito ou por atividade automatizada como a maioria das pessoas. Você está no comando, entendeu? Você é o comando. Objetivos não podem ser alcançados sem disciplina. Sonhos não se tornarão realidade sem disciplina. Conquiste, mostre sua disciplina. Estabeleça seus objetivos. Deixe claro. Sofra agora a dor da disciplina, para que você possa desfrutar dos seus resultados. Para poder amar a sua vida mais tarde. Você deve ter metas e prazos claros. Sacrifique agora. Aproveite mais tarde. Disciplina agora. Melhor vida depois. Sacrifique agora. Não reclame do que te impeça de voar. Se você não tiver competência de olhar o próprio umbigo e levantar-se do sofá para mudar isso, então desiste. Estamos onde aceitamos estar. Ninguém tem nada a ver com isso. Não se julgue incapaz de ser feliz como seu vizinho. Tudo é possível. Mas fazer sempre do mesmo jeito nunca trará resultados diferentes. A vida exige da gente um pouco mais de valentia para bater no peito e arriscar-se. Devemos ser atrevidos, desafiar a própria sorte e contarmos com o merecimento de tudo aquilo que plantamos. E agora precisamos colher. Bote um objetivo e trace ele, pois ninguém irá fazer isso por você. Até porque o mundo está nem aí. Para a sua autoestima. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente aprende. Desistir não é uma opção.